Olá pessoal, tudo bem? Nós temos uma novidade significativa na guerra entre Rússia e Ucrânia, que é um ataque em território russo feito por tropas da Ucrânia. O que nós tivemos até então foram tentativas ucranianas de atacar o território russo a partir do uso de drones. E claro, o ataque em território russo, em especial em Sevastopol, também através de drones. Agora, uma incursão militar envolvendo tropas ucranianas entrando em solo da Rússia é uma novidade. E o território ali para onde marcharam mil soldados ucranianos é chamado e conhecido como Kursk. E este território, Kursk fica na região fronteiriça, com o bláts da região da Ucrânia, que é o território de Kharkiv, no extremo leste ucraniano. Então as tensões aumentam de modo significativo nestas regiões e os dois países, de parte a parte, já pediram para que houvesse uma saída da população civil destas regiões. É sobre este conteúdo que nós iremos falar. Iremos observar nos mapas quais que são os territórios onde temos a infiltração da Ucrânia dentro da Rússia. Eu vou pedir a você que dê o like, compartilhe e divulgue o conteúdo para quem gosta de geopolítica. Olá pessoal, conforme nós observamos aí, temos um edifício destruído na região fronteiriça entre Rússia e Ucrânia, mas, diferentemente do que nós vimos até então, o prédio destruído não está em solo ucraniano. Está em território da Rússia. Isto pode trazer mudanças muito significativas para a guerra entre Rússia e Ucrânia. O governo de Putin já se manifestou e disse que a invasão militar ucraniana em território da Rússia é uma enorme provocação. Você acha que é assim também? Aliás, você que gosta de geopolítica e gostaria de entender a história da Rússia e toda a importância que a Rússia desempenhou em todo o leste da Europa ao longo da história, seja pelo Império, seja ali depois da União Soviética, o fim da União Soviética, enfim, conheça a nossa comunidade geopolítica, onde nós temos cursos gravados só sobre a geopolítica da Rússia. Venha estudar com a gente, o link está na descrição do vídeo aí. Pessoal, então nós temos um cenário que pode mudar profundamente a guerra. Qual será a resposta russa e qual será a escala, o tamanho dessa resposta que a Rússia dará em relação ao ataque militar que a Ucrânia faz em solo russo? Por quê? A promessa de Putin ao longo dessa guerra toda foi que se houvesse ataque ao território da Rússia, haveria uma resposta nuclear. Então, a gente viu Putin dizendo, não uma vez, mas algumas vezes, que se o território da Rússia fosse atacado, a resposta viria na forma de armas atômicas. O que eleva o nível de tensão lá para a estratosfera, certamente coloca em perigo toda a paz que existe no mundo e as consequências disso são inimagináveis, inclusive. Então, nós temos aí a região de Kursk, que foi atacada pela Ucrânia, a ofensiva ucraniana em Kursk. Kursk é famosa por conta de batalhas envolvendo a Segunda Guerra Mundial, mas não é o nosso caso aqui. E uma outra foto mostrando também edificações ali que foram afetadas em decoência da incursão militar ucraniana dentro da Rússia. Ocorre que o governo russo vai dizer que os ucranianos, o governo russo afirma que os ucranianos fizeram ataques à população civil. Por sua vez, até o atual momento, quando eu gravo este vídeo, às 16 horas de 7 de agosto de 2024, e 4, não houve um pronunciamento oficial por parte de Zelensky, por parte de Kiev, a respeito do que aconteceu. Mas nós temos ali, em primeiro momento, a Rússia dizendo que foi uma provocação, é um ato provocativo, no caso, o Putin dizendo isso. E, além disso, nós temos também que o governo da Ucrânia não se manifestou. Temos ainda que o chefe de Estado-Maior da Rússia, o Gerasimov, afirma que a empreitada militar da Ucrânia em território russo foi já neutralizada. De modo que, se havia uma tentativa de avançar por parte da Ucrânia em território da Rússia, para, a partir dali, marchar rumo ainda à capital Moscou, isto não aconteceu, porque, segundo afirma Gerasimov, vale lembrar, Gerasimov é um dos mais importantes homens da força militar da Rússia hoje, no que se refere ao modo como se conduz a guerra contra a Ucrânia. Nós já falamos sobre a doutrina Gerasimov, inclusive, na nossa aula ao vivo. Então, nosso curso, toda semana tem uma aula ao vivo. Em uma das aulas, a gente aprofundou, de modo bem detalhado, o que é a doutrina Gerasimov e, claro, as fases da guerra entre Rússia e Ucrânia. Bem, então, avançando, nós temos aqui o mapa da Rússia. Eu vou até aumentar para que nós observemos onde está localizado, onde que está localizado o território de Kursk, tá certo? Aqui, nós temos a cidade de Kiev, perfeito? Que eu acabei de circular na cor vermelha, na parte oeste do nosso mapa, tudo bem? Então, ali nós temos a cidade de Kiev, tá certo? E, além de Kiev, mais ao sul aqui, nós temos Kharkiv. Estes dois territórios são territórios da Ucrânia, tudo bem? Então, são territórios da Ucrânia até aí, sem grandes novidades, perfeito? Acho que vale até a pena nós aumentarmos este mapa para que nós tenhamos uma maior clareza de quais são os terrenos que estou mencionando com vocês. Então, vamos observar no mapa com escala melhor para que nós vejamos em detalhes a região. Então, não é mexendo no mapa, porque, assim, outra característica importante aqui do nosso canal é o mundo no mapa, ou seja, a observação dos conflitos, a observação dos confrontos a partir da cartografia, porque há um problema geopolítico, sim, onde, em que lugar, o que tem de riqueza ali, tem população, de que natureza e assim por diante. Então, voltando ali, vou destacar na cor roxa, na cor azul escura aqui, para dar um contraste diante desse mapa que tem muito vermelho e tal. Então, nós temos aqui a cidade, vou destacar, de Kiev, aqui, perfeito? Aqui nós temos a cidade de Kharkiv e na direção nordeste de Kharkiv, nesta direção aqui, nós temos Kursk. Aliás, nós sabemos que há alguns meses a grande discussão era a empreitada russa no território de Kharkiv. Por quê? Quando nós olhamos para o sul de Kharkiv, nós já temos a região do Dombás, Luhansk e Donetsk, e a guerra ocorre nesta região. Então, a provincial norte do Dombás, ali, a região de Kharkiv, é uma região onde não houve uma conquista russa e uma permanência russa naquela região, embora muitos discutiram sobre a tentativa russa de tentar dominar a região de Kharkiv e a Rússia recuou, tudo bem? Então, a Rússia, em decorrência de uma contra-ofensiva ucraniana, não conseguiu se estabelecer na região de Kharkiv. Agora, a ironia das ironias seria a Rússia sendo atacada por parte da Ucrânia justamente a partir desta região, a região de fronteira em Kharkiv, de um lado, do outro lado da fronteira, a região de Khursk, que é dentro do território russo e tal. Então, é nesta localidade que nós temos o confronto envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Agora, quando observamos aqui no mapa ainda, vamos observar ali esta região de fronteira que fiz aqui, pintei de azul escuro e, eventualmente, a distância de Moscou. Moscou está em uma distância de pelo menos 500 quilômetros. Esse mapa tem muitas informações. Vamos observar aqui de maneira melhor neste outro mapa. Aqui nós vemos o território da Ucrânia. Aqui nós temos esta região que é o Oblates de Khursk, dentro da Rússia, Khursk. Perfeito? E é nesta região que houve uma infiltração territorial por parte da Ucrânia. Pelo que parece, algumas informações que chegaram aí ainda muito cedo para sabermos precisamente o que aconteceu, a Ucrânia teria conseguido infiltrar-se 25 quilômetros dentro do território da Rússia. É algo bastante considerável, embora ainda muito distante, muito distante da região de Moscou, em torno de 500 quilômetros. É claro que diante de uma guerra isso é muita coisa, né? Entrar no território russo, que até então nos parecia inabalável, nos parecia impenetrável por parte da Ucrânia. O que nós assistimos até agora foi, repito, a Ucrânia fazendo, sim, ataques em território russo, mas, sobretudo, utilizando de ataques com drones. Um pouco ao sul, salvo engano, da região de Kursk, nós temos o território de Belgorod. E a Ucrânia, de tempos e tempos, bombardeou o Belgorod nas regiões de Belgorod, sem trazer grandes danos e grandes destruições, ok? Mas com drones. Agora, a empreitada militar da Ucrânia no território de Kursk teria envolvido mais de mil soldados, que conseguiram romper a barreira de fronteira e entrar no território, certamente mudando todo o cenário da guerra. Isso muda bastante, né? Porque, até então, a Ucrânia não tinha feito ataques em termos de troops on the ground, não é? Tropas no solo, tropas no chão, tropas no terreno, dentro do território da Rússia. Vamos acompanhar qual que será o desdobramento. Então, aqui, ó, a Ucrânia entrando nesse território aí da Rússia, que eu estou agora destacando na cor roxa, que é o território de Kursk. Qual será a consequência disso? Será que a Rússia vai usar bombas nucleares? Tomara que não, né? Fato é que este ataque que a Ucrânia fez dentro do território, ele é significativo para mudar alguma coisa ou é apenas um fogo de palha? Tem essa questão também, né? Qual que será a resposta russa? Eu diria a vocês que, se não houver um caminho para a paz, a resposta russa será, sem dúvida, impiedosa e muito significativa. Por quê? Sempre que existe algum movimento geopolítico no Ocidente, discussões de que a Rússia pode usar armamentos, desculpem, que a Ucrânia pode usar armamentos do Ocidente, da OTAN contra a Rússia, a resposta russa é um bombardeio intensivo que faz contra posições militares da Ucrânia. A gente viu isso no começo do ano, agora, em 2024. Tudo bem? Então, se não houver um caminho para a paz, certamente a Rússia vai empreender militarmente um fogo pesado contra a Ucrânia, a fim, claro, de demonstrar força. Porque existe uma saída para a Rússia e esta saída é demonstrar força para não parecer fraco, para que não ocorra mais incursões militares da Ucrânia como essa que nós observamos hoje. Repito, ainda é muito cedo para sabermos as consequências. Vamos observar aqui ainda outras imagens de satélites. Aqui nós temos a região de Kharkiv, conforme eu dizia. Aqui nós temos Belgorod, nesta região aqui. E logo adiante aqui nós vamos observar a região, inclusive a capital da região de Kursk, que está lá numa distância, em Moscou mais para o norte, numa distância de 500 quilômetros, conforme nós mencionamos. Então é nesta região que temos o ataque feito da Ucrânia, dentro do território aqui, do território da Rússia, nesta região. Perfeito? Um outro mapa, mostrando a cidade de Sudsa, que seria a cidade que pretendia ser conquistada pela Ucrânia nesse empreendimento militar, mas não foi. Segundo Gerasimov, repita-se, a invasão ucraniana do território russo já foi neutralizada. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu vou dizer a você mais uma vez para você deixar o like, se inscrever no canal e, claro, divulgar as pessoas que gostam de geopolítica. E convidar você, sim, por que não? Respeita a geografia e, claro, vem estudar geopolítica conosco. O link está na descrição do nosso vídeo. Até mais. Qualquer informações novas, nós iremos tentar fazer atualizações aqui no canal. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.